Curso online é pra todo mundo não, tá? Eu não acho que é pra todo mundo não. Mas eu acho que quanto mais você se posiciona, mais raro você fica, mais caro você cobra. E se você cobra mais caro, você pode proporcionar uma vida melhor pra você, pros seus filhos. Porque a gente trabalha pra viver bem, né? Eu tenho uma frase que eu falo que eu acho muito importante, que é assim, eu vim no mundo pra aproveitar o que o mundo tem de melhor pra mim. Desde que eu possa escolher o que eu quero. Isso significa que eu vou ter um dinheiro e vou sair comprando tudo o que eu quero? Não, isso significa que eu posso ter o poder de escolha. Então vamos imaginar que tenha lá esse anel, que é da Francisca, sei lá, que esse anel é um anel de trilhante, não é nem diamante não, um trilhante que eu acabei de criar essa pedra. E esse anel custa 100 milhões de dólares. E eu tenho 100 milhões de dólares, eu escolho se eu quero ter o anel ou não quero ter o anel. Então hoje eu escolho se eu quero andar de executivo ou não quero andar de executivo. Eu escolho se eu quero ter uma bolsa de grife ou não quero ter uma bolsa de grife. Agora, o pior lugar pra você estar é o lugar que você não faz as coisas por escolha. Você faz porque é opção. Então, hoje você não tem um carro por escolha. Talvez você tenha um carro por opção. Eu tenho um carro por escolha. O meu carro é menor do que o carro que eu poderia ter. Eu poderia ter tranquilamente um Porsche. O meu carro é muito inferior a um Porsche. Mas é por escolha. Entende? Então eu acho que todos nós viemos na Terra, viemos no mundo pra viver o que o mundo tem de melhor pra nós. E quando você pode viver isso por escolha, é aí que a gente tá vivendo em plenitude. Você pode escolher. Eu quero assim ou eu quero aquilo e outro. E aí você pode decidir. Se você quer o de grife ou você quer o sem grife. Se você quer uma vida tranquila na roça, plantando banana, ou se você quer estar em Paris todo dia. Mas é um poder de escolha. Então quando você tem dinheiro pra ter decisão de escolha do que você quer pra tua vida, eu acho que a tua vida muda, sabe? Enquanto você não tem isso, você vive preocupado com o dinheiro. E quando a gente tá preocupado com o dinheiro, a gente não consegue fazer mais nada. Porque toda a nossa energia é preocupada para o dinheiro que a gente tem que produzir para pagar algo. E aí você não pensa em outras coisas. Eu acho que a gente tem que fazer mais nada. Eu acho que a gente tem que fazer mais nada. Eu acho que a gente tem que fazer mais nada.